O esporte, a gente começa falando de Campeonato Paraibano, porque parece que o mau tempo se instalou de vez lá no CSP e tá longe de ir embora. O Tigre, ele amarga a última colocação do Grupo B, correndo o risco de ser rebaixado para a segunda divisão. A situação não tá boa pro CSP. Sem vencer nas cinco primeiras rodadas do Paraibano, o time amarga a última colocação do Grupo B. Na última partida, no sábado, contra o Botafogo da Paraíba, o time sofreu três gols. Sem pontos, sem vitórias, sem perspectivas. Hoje a gente tem que ser realista, pé no chão e pela situação que a gente se encontra, acho que fazer os pontos pra poder sair da zona que é a situação que a gente se encontra. O próximo desafio aconteceria nessa quarta-feira no Almeidão, contra o Nacional de Patos. Mas o Tigre pediu pra adiar. A interdição da arquibancada coberta foi o motivo apresentado pelo CSP para o pedido de mudança de data do jogo. Tanto o Nacional de Patos quanto a Federação aceitaram e a partida agora acontece no próximo sábado, às quatro horas da tarde, aqui mesmo no Almeidão. Não se sabe ainda se a situação da arquibancada estará regularizada até lá. Em João Pessoa, os ânimos não estão nada bem. Josivaldo quer tentar, pelo menos, evitar a queda pra segunda divisão. Sem dúvida, cinco jogos, não acabou nada, mas também não tá, meio turno foi embora, né, metade do caminho foi embora e a gente não obteve ainda os resultados almejados. Temos nossas dificuldades, mas estamos trabalhando pra gente reverter o quadro. É, a situação não tá muito boa mesmo, não, pro CSP. Agora vamos conferir.